Porque a saúde oral é fundamental para o seu bem-estar, a Policlínica Clipetros dispõe a consultas de medicina dentária. Com uma equipa de profissionais competentes, aliados às mais recentes e inovadoras tecnologias, certamente que iremos contribuir para melhorar a qualidade do seu sorriso. Faça já a sua marcação, através do telefone 232-728-337, ou dirija-se pessoalmente às nossas instalações no Largo da Feira Nova, junto à Rádio Lafões, em São Pedro do Sul. Clipetros, de mãos dadas com a sua saúde. Olá, viva, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Espaço Saúde, aqui na Rádio Lafões, que, como sempre, conta com o patrocínio da Policlínica Clipetros, no Largo da Feira Nova, em São Pedro do Sul. Bom dia também, enfermeira Beatriz. Hoje vem falar-nos de asma, certo? Olá, bom dia. Sim, hoje venho falar de asma. Esta é uma doença inflamatória das vias aéreas, caracterizada pelo estreitamento dos bronquios, de que resulta a sensação de dificuldade respiratória e de pieira. E como acontece esta doença? Bem, o aparelho respiratório está constantemente exposto a agentes irritantes, como as bactérias, os vírus, poeiras, poluição. Para não nos defendermos destas agressões externas, o pulmão dispõe de vários mecanismos, entre os quais o nosso sistema imunitário. O doente asmático responde de uma forma exagerada a estas agressões, o que conduz à chamada de várias células e à libertação de muitas substâncias que produzem inflamação. Esta inflamação leva a que se forma um edema da mucosa, que forra a árvore brónquica, ao aumento da secreção do muco e à constrição do músculo liso dos bronquios. São estes mecanismos que diminuem o tamanho dos bronquios, particularmente quando o doente espirra e tenta libertar o ar dos pulmões. Informeira, explique-nos quais são os sintomas da asma. Ora, raramente os sintomas da asma são persistentes, surgem em formas de crises mais ou menos frequentes. Temos a falta de ar ou de espneia, de início súbito, surge muitas vezes durante a noite ou com a prática do exercício físico. Pode implicar o recurso ao serviço de urgência, sendo comum em doentes com asma mal controlada ou em doentes sujeitos à exposição grave a determinados fatores desencadeadores, como alergénios ou infecções virais. Temos também a tosse, acompanha frequentemente a asma e dá origem a sintomas como o nariz a pingar, os espirros ou a sensação de nariz entupido. Temos também a pieira, a sensação de aperto no peito com o exercício físico, o cansaço e a dificuldade em fazer as atividades do dia-a-dia. Informeira Beatriz, relativamente ao diagnóstico, como é que o mesmo é feito? Bem, para confirmar o diagnóstico, os dados clínicos são bastante importantes, nomeadamente a existência de sintomas típicos, outras doenças alérgicas e a existência de familiares com alergias, principalmente os pais e os irmãos. E são então realizados vários exames. Um deles é a espirometria, que é um exame à função pulmonar, que é bastante importante não só na confirmação do diagnóstico, mas também para controlar a evolução da doença e avaliar a resposta em determinada medicação. Temos também os testes cutâneos, são úteis quando há suspeita de que a asma é desencadeada pela inalação de alguns alergénios. E temos também radiografia e análise ao sangue, radiografia ao tórax e análise ao sangue. Estes permitem avaliar a possibilidade de complicações ou alterações na evolução habitual desta doença. E, já agora, a asma tem cura? Tal como a diabetes ou a hipertensão arterial, a asma é considerada uma doença crónica, pelo que não existe cura, mas é possível controlar a frequência e a intensidade dos sintomas. Enfermeira, como devemos fazer a prevenção desta doença? A prevenção da asma consiste, sobretudo, em evitar os alergénios que provocam estas crises e manter a asma sob controle. Nas medidas a tomar, inclui-se a identificação rigorosa e evitar os fatores ingredientes, o pó de casa, a pólen, o pêlo dos animais, evitar ambientes com poluição, fumos, evitar e tratar as constipações, gripes, sinusites, não fumar e evitar a proximidade com o fumo do tabaco e evitar perfumes também intensos. E, relativamente ao tratamento, o que é que nos pode adiantar? Ora, o tratamento tem como objetivo o controle da inflamação, que existe ao nível destes brônquios. Dessa forma, os medicamentos utilizados têm uma ação anti-inflamatória e os mais frequentes prescritos são os corticoides inalados. Também podem ser utilizados antagonistas dos leucotrienos, que exercem o mesmo efeito. A qualquer destes dois tipos de fármacos é útil juntar um bronco ao dilatador. Tendo em conta que a asma é uma doença crónica, a terapêutica deve ser feita diariamente. É também importante acompanhar outras patologias que possam eventualmente coexistir, tal como a rinita alérgica. Numa situação de crise de dificuldade respiratória, é necessário que a criança ou o adulto inicie de imediato o esquema terapêutico de urgência prescrito pelo seu médico. Caso a terapêutica seja cumprida e a asma esteja controlada, a pessoa com asma pode e deve fazer exercício físico. Ainda assim, pode ser necessário fazer o bronco ao dilatador antes do exercício. Este deve ser adaptado, vendo a aula começar por corridas rápidas e curtas, não por uma corrida prolongada. Sempre que sujam queixas durante o exercício físico, este deve ser parado e só retomado quando houver a resolução destes sintomas. Muito obrigado pelos esclarecimentos, enfermeira Beatriz. Bom fim de semana e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Em meu nome e em nome da Clipetros, desejo a todos um excelente fim de semana. Senhores ouvintes, chegamos ao final de mais um Espaço Saúde aqui na Rádio Lofões. Desejo-lhe a continuação de um excelente fim de semana e até ao próximo sábado. Fique bem, fique na nossa companhia. O Espaço Saúde, já sabe, conta com o patrocínio da Policlínica Clipetros, aqui no Largo da Feira Nova, em São Pedro do Sul. Porque a saúde oral é fundamental para o seu bem-estar, a Policlínica Clipetros dispõe a consultas de medicina dentária. Com uma equipa de profissionais competentes, aliados às mais recentes e inovadoras tecnologias, certamente que iremos contribuir para melhorar a qualidade do seu sorriso. Faça já a sua marcação, através do telefone 232-728-337 ou dirija-se pessoalmente às nossas instalações no Largo da Feira Nova, junto à Rádio Lofões, em São Pedro do Sul. Clipetros. De mãos dadas com a sua saúde.